Oi, meninas! Vamos fazer aqui a terceira parte do vídeo, que é o chapéu da bruxa brígida. Só que antes disso, meninas, eu queria falar uma coisa pra vocês. É... Observem que eu não fiz as orelhinhas, porque não houve necessidade, porque o cabelo dela está cobrindo aqui. E também, eu queria fazer um casaquinho, mas também não houve necessidade. Mas, a próxima bonequinha que eu fiz, a gente faz um casaquinho, tá? Então, não teve necessidade pra gente fazer o casaquinho pra ela, não. Certo? Então, e pedir pra vocês, é... Se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Então, vamos para o passo a passo do chapéu. E eu vou deixar o link embaixo, tá? Dando o corpinho dela, de como fazer a nossa bruxinha brígida. Então, vamos dar continuidade, meninas. O chapéu da nossa bruxa brígida. Bom, o chapéuzinho delas, meninas, na realidade, ele é preto, com esse detalhe aqui lilás. Só que, pra ficar melhor pra vocês entenderem, eu vou fazer na cor lilás, com detalhe preto. Pra vocês poderem entenderem melhor, porque no preto é muito difícil, tá? Na realidade, o chapéuzinho dela já está pronto aqui. E nós vamos fazer, agora, pra vocês verem, como que faz o chapéuzinho. Deixa ela reservada aqui. Pra fazer, meninas, esse chapéu, nós vamos dar início com o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel mágico. E a cor que eu vou usar para fazer o chapéu é a cor 6614. E a preta. Bom, meninas. Feito o anel mágico aqui. Eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Um, dois, três. Feito os seis pontos baixos, eu vou fazer, agora, mais seis pontos baixos, um em cima do outro. Eu vou continuar com os seis pontos baixos. Um. Dois. Pego o anel mágico aqui. E marco no segundo. Sem aumento e sem diminuições. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ficou bem fechadinho, tá vendo? Tá vendo? Olha, agora eu vou desvirar ele, porque ele ficou... Aí. Eu faço isso aqui, tá vendo, meninas? E essa parte aqui, que é o do meio, eu dou mais uma apertadinha. Olha. Agora, a volta de número três. Ela é um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E eu marco aqui. E no próximo, dois juntos. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, meninas, aqui é só aumento. E dois juntos. Um ponto baixo. E dois juntos. Essa volta aqui, meninas, ela encerra... Com oito pontos baixos, a volta de número três. A volta de número quatro, eu vou repetir ela. Eu vou continuar com os oito pontos baixos. Ponto sobre ponto. Essa volta não tem aumento nem diminuições. Pronto, meninas. Fiz a volta de número três. Com o ponto baixo e um aumento. E a volta de número quatro. Eu só repeti, ela continuou com oito pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui a volta de número cinco. Ela é três pontos baixos e aumento. Três pontos baixos. Eu vou marcar aqui. Três pontos baixos. No próximo, eu faço um aumento. E essa volta aqui, ela vai encerrar com dez pontos baixos, a volta de número cinco. Aí, eu vou fazer a volta de número seis, com dez pontos baixos também. Então, a volta de número cinco e a volta de número seis, dez pontos baixos. Pronto, meninas. Fiz a volta de número cinco e de número seis, certo? Agora, a volta de número sete. Ela é quatro pontos baixos e um aumento. E a volta de número oito, eu continuo sem fazer aumentos nem diminuições. Porque a volta de número sete, ela vai encerrar com doze pontos baixos. Aí, a volta de número oito, eu continuo com doze pontos baixos. Eu vou fazer fora de vídeo os quatro pontos baixos e aumento. E vou fazer também a volta de número sete. Volta de número seis e de número sete. Prontinho. Volta de número sete e volta de número oito prontas. Encerrou com dez pontos baixos. Agora, eu vou fazer a volta de número nove. Cinco pontos baixos e um aumento. Ela vai encerrar com quatorze pontos baixos. E a volta de número dez, eu vou só repetir os quatorze pontos baixos. Dois, aí a gente marca aqui, certo? Três, quatro, cinco pontos baixos e no próximo, um aumento. Vou fazer essa volta aqui de número nove e a número dez sem aumento e sem diminuições. Prontinho. Volta de número nove e número dez pronta. Agora, eu vou fazer a volta de número onze. Com seis pontos baixos e um aumento. Ela vai encerrar com dezesseis pontos baixos. Aí, a volta de número doze, que é a próxima, ela vai continuar com dezesseis pontos baixos, certo? Então, nós vamos fazer duas voltas aqui. A primeira com seis pontos baixos e um aumento. E a outra, continuar com os dezesseis pontos baixos. Vamos fazer a volta de número onze e doze. Aqui, meninas. A volta de número dez e onze ficou pronta, né? Onze e doze. Agora, meninas. Agora, meninas, nós vamos fazer a volta de número treze. Sete pontos baixos e um aumento. E essa volta, ela vai encerrar com dezoito pontos baixos. Aí, em seguida, nós vamos fazer a volta de número quatorze. Com dezoito pontos baixos. Na volta de número treze, sete pontos baixos. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um aumento. Como eu disse, ela vai encerrar com dezoito pontos baixos. E a volta de número quatorze com dezoito pontos baixos. Prontinho, meninas. A volta de número treze e número quatorze. Agora, nós vamos fazer a volta de número quinze. Agora, a partir de agora, a gente não vai repetir mais as voltas, como nós fizemos. Uma com aumento e a outra sem, né? Agora, não. Agora, todas vão ser com aumentos agora. Agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Essa volta aqui, meninas, que é a volta de número quinze, ela vai encerrar com vinte e um pontos baixos. Então, um. Dois. Três. Pego meu marcador, coloco no terceiro aqui. Quatro. Cinco. Pontos baixos. E no próximo, um aumento. Vou fazer isso a volta toda. Pronto, meninas. Fiz a volta de número quinze. Com cinco pontos baixos e aumento. Agora, eu vou fazer a volta de número dezesseis. A volta de número dezesseis, ela é assim, olha. Um. Dois. Três. Eu fiz três pontos baixos. No próximo, um aumento. Um. Agora, seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Um aumento. Eu vou continuar com seis pontos baixos e um aumento, e vai terminar com três pontos baixos. Essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar com vinte e quatro pontos baixos. A volta de número dezesseis. Volta de número dezesseis prontas. Aqui, meninas, como é que vai ficando? Nós vamos para a volta de número dezessete. A volta de número dezessete, ela é sete pontos baixos e um aumento. Então, vamos. Aqui é só aumentos, meninas. Eu coloquei três aqui. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E no próximo, dois juntos. Essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar, essa com sete pontos baixos e um aumento, ela vai encerrar com vinte e sete pontos baixos. Então, nós vamos continuar até o final, e na volta, a gente vai fazer outra volta com aumento. Volta de número dezessete está pronta, meninas. Vamos fazer a volta de número dezoito. A volta de número dezoito, ela começa assim. Quatro pontos baixos, um, dois, três, e quatro. Coloco o marcador aqui no quarto. No próximo, eu vou fazer um aumento. Um. Agora, meninas, eu faço oito pontos baixos e um aumento. E eu vou encerrar com quatro pontos baixos. Fiz um aumento, então, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Oito pontos baixos e no próximo, dois juntos. Vamos fazer mais oito pontos baixos e um aumento e quatro pontos baixos. Prontinho, meninas. A volta de número dezoito, oito pontos baixos e um aumento. Ela encerrou essa volta aqui com trinta pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número dezenove. A volta de número dezenove, nós vamos fazer seis aumentos. Ela vai ser quatro pontos baixos e um aumento. E ela vai encerrar com trinta e seis pontos baixos. Então, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos. E no próximo, dois juntos, que é bem aqui. Mais quatro pontos baixos. E no próximo, um aumento. Vamos fazer isso a volta toda. Quatro pontos baixos e dois juntos. Meninas, eu terminei aqui a volta de número dezoito, né? Que é oito pontos baixos e um aumento. A volta de número dezenove, ela só é quatro pontos baixos e um aumento. Porque ela é seis aumentos. Se eu for colocar de quatro e de oito, ela não vai dar certo. Então, ela é quatro pontos baixos e um aumento. Aí, vai dar certinho seis aumentos. Ela é só quatro. Do começo ao fim, quatro pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Fiz os quatro pontos baixos. Um aumento. E vou continuar até o final com os quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Aí, meninas, a gente vai fazer essa volta aqui. De quatro pontos baixos e um aumento. Certo? Ela vai encerrar com trinta e seis pontos baixos. Essa aqui é a volta de número dezenove. Prontinho aqui, meninas. A volta de número dezenove está pronta. E ela encerra com um aumento. Ela encerrou com trinta e seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer a volta, meninas, de número vinte. Cinco pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Eu já vou pegar o marcador aqui. Coloquei que eu já fiz dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E no próximo, um aumento. Então, nós vamos fazer isso a volta toda. Continuar com cinco pontos baixos e um aumento. Essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar com quarenta e dois pontos baixos. Aqui, meninas. A volta de número vinte está pronta. Ela encerrou com quarenta e dois pontos baixos. Vou fazer agora a volta de número vinte e um. Com seis pontos baixos e um aumento. E ela vai encerrar com quarenta e oito pontos baixos. Volto de número vinte e um com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no próximo, um aumento. Vamos fazer isso a volta toda. Prontinho aqui, amadinhas. Volta de número vinte e um está pronta. E essa volta aqui, meninas, ela encerrou com quarenta e oito pontos baixos, como eu disse. Agora, nós vamos fazer a volta de número vinte e dois. Nós vamos repetir os quarenta e oito pontos baixos. Sem aumento e sem diminuições. Vamos continuar com quarenta e oito pontos baixos, certo? Então, vamos fazer isso a volta toda. Vou fazer fora de vídeo, porque ele é repetitivo. A volta de número vinte e dois está pronta, meninas. E agora, nós vamos colocar o preto. Aqui eu coloquei o de lá, nós vamos fazer o preto. Vamos inverter. Vou pegar o preto. Aqui, amadinha, nós vamos fazer a troca da linha. Eu não vou cortar essa aqui, porque depois eu vou voltar com ela novamente. Eu deixo ela pra cá. Venho aqui com a preta. E puxo aqui. Agora, meninas, essa volta aqui eu vou fazer pegando na alça de trás, tá? Sem aumento e sem diminuições, os quarenta e oito pontos baixos. Olha aqui a primeira, ó. Uma. Duas. Eu fiz dois pontos baixos. Só que eu vou dar um nozinho aqui. Mas não vou cortar a linha lilás. Só pra mim ficar mais segura de que eu não vou ter problemas, que ele não vai desmanchar. E vou embutir ele por aqui, o preto, tá? Olha, volta toda. Tá vendo, meninas? Olha, eu pego nessa alcinha aqui. Vou fazer isso a volta toda. Continuar com os quarenta e oito pontos baixos. Meninas, a volta de número vinte e três ficou pronta. Peguei pela alça de trás, tá vendo? Ela encerrou com quarenta e oito pontos baixos. Agora, meninas, eu vou fazer a volta de número... Eu fiz a vinte e três, vou fazer a vinte e quatro. Essa volta de número vinte e quatro, nós vamos fazer o seguinte. Pegando normal, nós vamos fazer um. Dois. Três. Nós vamos trabalhar pouco tempo com a preta, tá, meninas? Três. Quatro. Cinco pontos baixos e no próximo, um aumento. Vamos fazer isso a volta toda. Cinco pontos baixos. Cinco. E no próximo, dois juntos. A volta de número vinte e quatro está pronta. Com cinco pontos baixos e aumento. Agora, eu vou fazer, meninas, a volta de número vinte e cinco. Ela vai continuar com quarenta e oito pontos baixos, certo? Com cinquenta e seis, perdão. Cinquenta e seis. Então, um. Dois. Três. Meninas, essa é a última volta com a linha preta, tá? Vamos só repetir ela sem aumento e sem diminuições. Ela vai ficar, vai continuar com cinquenta e seis pontos baixos, certo? Aí, depois eu volto pra gente trocar de linha. Prontinho, meninas. A volta de número vinte e cinco ficou pronta, com quarenta e oito pontos baixos. Então, eu coloquei aqui, meninas, fiz a volta de número vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Três voltas com fio preto. Agora, meninas, eu vou voltar pro lilás. Observe que o lilás tá aqui, eu não cortei. Agora, meninas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer cinco baixos, ou cinco pontos baixos e um aumento. Vou voltar aqui, ó. Vamos continuar com mais aumentos, tá? Venho aqui. Um, dois, três. Só fazer uma coisa aqui, meninas. Eu quero embutir esse preto aqui. Um, dois, três. Cinco pontos baixos e no próximo, um aumento. Vou fazer isso a volta toda. Cinco pontos baixos e um aumento. Olha, meninas, eu cortei e aqui, olha, eu vou dar um nozinho, tá? E vou embutir essa preta aqui. Então, vou continuar com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. E no próximo, dois juntos. Faço isso a volta toda. Lembrando que essa volta aqui é a volta de número vinte e seis. Aqui, amadinhas. A volta de número vinte e seis. Cinco pontos baixos e um aumento. E sobra aqui, ó. Um aumento. Aí, sobra dois pontos baixos. Nós vamos fazer normal. Então, essa volta aqui, meninas, ela encerrou com sessenta e quatro pontos baixos. Agora, meninas, nós vamos fazer a volta de número vinte e sete. Nós vamos continuar com sessenta e quatro pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto aqui. Dois, três, quatro. Ponto sobre ponto. Meninas, deixa eu fazer uma correção aqui. Essa volta aqui, que é a volta, meninas, de número vinte e seis. Ela não é com cinco pontos baixos e um aumento, tá? Ela é com seis. Então, a gente faz três pontos baixos, olha. Um, dois, três. Nesse próximo aqui, a gente vai fazer um aumento. Ficou dois. Agora, meninas, eu vou fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E no próximo, um aumento. Comecei com três, e vou continuar com seis pontos baixos e um aumento. Aqui, meninas. Seis pontos baixos e um aumento, porém, eu comecei com três pontos baixos e terminei com três. Tá vendo? Aí, fica seis no final, tá? Mas, você começa com três. Um. Dois. Três. Essa volta aqui, ela encerrou com sessenta e quatro pontos baixos. Eu vou fazer mais uma volta, sem aumento e sem diminuições, com sessenta e quatro pontos baixos. A volta de número vinte e sete está pronta, certo? Agora, eu vou fazer a volta de número vinte e oito. A volta de número vinte e oito, sete pontos baixos e um aumento. A volta toda. Dois. Três. Quatro. Pego meu marcador. Coloco aqui. Cinco. Seis. Sete. E no próximo, dois juntos. Vou fazer isso a volta toda. Prontinho aqui, meninas. A volta de número vinte e oito. Essa volta aqui, ela encerra com setenta e dois pontos baixos. Vamos fazer agora a volta de número vinte e nove. A volta de número vinte e nove, ela é assim, meninas. Olha aqui, ó. Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Marco aqui. E eu faço um aumento. Agora, oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E no próximo, um aumento. Então, observem que eu comecei com quatro pontos baixos. Fiz um aumento. Nos próximos, eu vou fazer oito pontos baixos de aumento. E vou encerrar com quatro pontos baixos. Vão sobrar quatro aqui. Com esses quatro de cá, que eu comecei, fazem oito. Certo? E essa volta aqui, ela vai encerrar com oitenta pontos baixos. Aqui, meninas. Aqui, meninas. Como eu estava dizendo. Essa volta aqui, que eu comecei com quatro pontos baixos e um aumento, né? E depois, fiquei com oito pontos baixos e um aumento. E ela encerra com quatro pontos baixos. Essa volta aqui, meninas. Ela encerra com oitenta pontos baixos, como eu disse. Agora, nós vamos fazer mais uma volta, sem aumento e sem diminuições, com oitenta pontos baixos. Essa volta aqui, é a volta de número trinta. Agora, meninas, o nosso chapéu está pronto. O chapéu da nossa bruxa. Agora, eu vou fazer mais um biquinho aqui. Olha só. Eu vou fazer uma corrente. E nesse próximo ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Uma corrente. E um ponto baixo. Aliás, duas correntes vai ficar mais bonitinho. Duas correntes. E um ponto baixo. Duas correntes. E um ponto baixo. Duas correntes. Vai ficar mais franzitinho. Duas correntes. E um ponto baixo. É no próximo, não pula nenhum, tá? Duas correntes. E um ponto baixo. Vou fazer isso a volta toda. Aqui, meninas. O chapéu fica assim. O chapéu dela. Da bruxa brígida. Aqui, meninas, eu vou cortar aqui. Vou fazer o arremate. Aqui. Com uma agulha de tapeceiro e já volto com vocês. Aqui está pronto. E aqui, meninas, nós vamos colocar a cabeça da nossa boneca. Agora, meninas, a gente faz uns pontinhos. Eu não vou costurar direto, não, tá? Eu faço uns pontinhos, tá? Pra firmar na cabeça dela. Você pode colocar de lado. Pode deixar assim. Eu gosto que fique de lado. Arruma o cabelinho. Joga os cabelinhos pra cá. Por isso que eu deixei o cabelo dela meio assim, solto. Tá? Pra brincar com o penteado dela. Então, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, se inscreva. Compartilhe. E obrigada. E até a próxima. Olha, meninas. Lembrando que eu vou deixar o link de como fazer a boneca. Fiz em duas partes. Fiz essa parte do chapéu e a terceira. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo pra vocês, tá? Aí, eu vou deixar o link embaixo das duas primeiras partes da boneca. E esse vai ser só um vídeo de fazer o chapéu. Obrigada, meninas.